Jorgina Rodrigues recorda a gravidez de os primeiros meses foram horríveis. Ponto e vírgula Jorgina Rodrigues quebrou o silêncio e revelou detalhes da gravidez dos gêmeos. A companheira do Cristiano Ronaldo fez a revelação na nova temporada de S.O.Y. Jorgina. Ponto e vírgula a nova temporada de S.O.Y. Jorgina estreia esta sexta-feira, 24 de março, e a produção avançou com o teaser. Nas imagens, Jorgina Rodrigues desabafou sobre a última gravidez. Ponto e vírgula a final estava grávida dos gêmeos, o corpo não é o mesmo. Não é o mesmo gerar um bebê. O gerar dois, começou por desabafar, conforme citou o Lufote. Ponto e vírgula os primeiros meses foram horríveis, estava sempre a vomitar, tinha muito sono. Os meninos estavam na escola. O Cris no treino e eu dormia a manhã toda, acrescentou. De recordar que Bela Esmeralda nasceu em abril do ano passado, mas Angel faleceu no parto.